Aconteceu agora na geopolítica. A previsão do general dos Estados Unidos de guerra com a China em 2025 corre o risco de transformar os piores temores em realidade. Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos no grupo de WhatsApp, no grupo de Telegram. Vamos chegar ao maior número de pessoas possível, que a gente vai fazer um desdobramento aqui de tudo o que está acontecendo no nosso Brasil hoje. Vou fazer uma leitura de todos os acontecimentos. E essa aqui, a virada de jogo. De acordo com o site que o nosso querido Gustavo Geyer colocou, o Rogério Marinho agora se encontra com 36 votos, os votos indefinidos são 10 e os votos do Pacheco são 35. Olha só o que está acontecendo diante dos nossos olhos, né? Aquilo que era impossível já está bem possível. E agora vamos ao assunto principal, que é esse aqui. Previsão do general dos Estados Unidos de guerra com a China em 2025. Tem uma matéria muito boa aqui, que é a matéria do Daily Mail, que eu vou tentar botar aqui para você dar uma lida sobre isso aqui. Vamos tentar ler junto aqui sobre a matéria do Daily Mail, porque é uma matéria interessante e mostra algumas coisas, né? General Quatro Estrelas dos Estados Unidos prevê guerra com a China em dois anos, ao emitir memorando arrepiante aos comandantes da Força Aérea para disparar um pente em um alvo e mirar na cabeça para se preparar. Ou seja, aqui a tradução é meio estranha, né? Porque, a tradução Google, basicamente esse general Quatro Estrelas da Força Aérea Americana, ele disse para os soldados se prepararem, começar a praticar tiro ao alvo, porque certamente em 2025 nós teremos um conflito com a China. Por que ele faz isso? A leitura dele é uma leitura que eu concordo, que tem muita lógica, não quer dizer que nós teremos uma guerra, mas a lógica está ali. Vou tentar resumir para você para não ficar muito chato, né? Por exemplo, a lógica está ali. Qual é a lógica, Fábio? Em 2024 nós teremos eleições nos Estados Unidos. Em 2024 também teremos uma eleição em Taiwan. Ou seja, nos Estados Unidos, Taiwan, haverá uma distração. E momento de distração é momento de você fazer esse tipo de coisa. Você pode ver que a Rússia começou a entrar nessa batalha com a Ucrânia no momento de distração. Eles vinham se preparando por anos, enganando o mundo, dizendo que Putin era conservador bonzinho, que ia salvar o mundo. Agora o brasileiro ficou em checkmate. Por quê? Porque aquela brasileirada que apoiava a Rússia, porque foram enganados, eles foram manipulados pela própria Rússia a dizer que a Rússia é boa, agora eles estão em conflito em apoiar a Rússia e o Lula. Porque agora o Lula apoia a Rússia. Aí foi um choque de realidade para o brasileiro entender que, olha, realmente o Lula é o apoio do Lula. Eu lembro fazer vídeos sobre o Putin ser Lula há muito tempo atrás. Eu era criticado porque as pessoas diziam que o Putin era amigo de Bolsonaro. Putin é conservador, Putin é ajudar o Brasil. E agora essas pessoas estão até com vergonha de aparecer nos vídeos, porque realmente é vergonhoso a pessoa ter sido enganada durante todo esse tempo por pessoas e pela própria Rússia, que fez um trabalho de mais de 20 anos para enganar o mundo sobre isso. E conseguiu enganar várias pessoas. Mas então a gente vê a enganação toda. O que acontece nesse mundo? Essa distração fez com que os russos atacassem, no caso, a Ucrânia. E agora, Fábio, o que você acha? Você acha que nós teremos uma guerra? Pessoal, essa previsão de uma guerra, ela vem sendo prevista por algum tempo já. O que a gente vê hoje nos Estados Unidos é que não é questão se nós teremos uma guerra, é questão de quando essa guerra vai começar. É uma coisa muito complexa, porque Taiwan é uma ilha que não é independente. De acordo com o mundo, ela pertence à China. É uma coisa meio doida. Ela não tem independência. Os Estados Unidos não aceitam, ou não aceitou oficialmente, independência de Taiwan. Então é uma coisa muito complicada, muito complexa mesmo. A Taiwan está sozinha dizendo que é independente, mas o mundo todo diz que não. O mundo todo diz que é um território da China. Ninguém tem a capacidade de bater o martelo e dizer olha, Taiwan é independente e acabou. É um país. E a China não pode entrar porque é independente. Ninguém tem coragem de dizer isso. Entendeu? Então foi uma coisa muito estranha esse negócio de Taiwan. Na minha opinião, na minha opinião, o que o general fala é que vai ter distração, o Xi já ganhou mais uma eleição, terceira eleição seguida. Então ele vai crescendo assim com o comunismo entrando. Com o problema financeiro na China, a China quebrando, Taiwan tendo um poder muito grande de dinheiro, da economia crescendo. Então seria algo que ele quer fazer. O que eu acho que o Xi pode fazer é ganhar Taiwan sem dar um tiro. é aquela visão de tentar colocar alguém dentro de Taiwan que seja pró-China. É só. Vamos ter uma eleição em 2024? Ele consegue, com todo o dinheiro e com toda a influência que ele tem, tentar colocar alguém que seja pró-China dentro da Taiwan e pronto. Taiwan vira uma China sem mudar o outside, só o inside. Por dentro vira uma China para o exterior ficar parecendo que não é, mas é. Se isso não acontecer, então pode ser que sim ele passa para agressão e isso pode dar um problema muito sério no mundo. Lembrando que aqui nos Estados Unidos estaremos lutando para mudar presidente, então seria uma hora muito, entre aspas, boa para a China agir. Essa é a preocupação desse general, é isso mais ou menos que ele coloca. Sem contar que esperamos que a guerra, o conflito na Ucrânia já tenha terminado. Se não tiver terminado, mais distração ainda, mais problema ainda e muito mais problema ele para Taiwan. Olha só uma coisa interessante que ele mostra. Esse documento, ele fala aqui, né? Sinistro aviso foi entregue na sexta-feira e um memorando do general Quatro Estrelas da Força Aérea Mike Minningham que supervisiona sua frota de aeronaves de transporte e reabastecimento. Enviada para cerca de 100 mil sob seu comando, 100 mil soldados sob seu comando, a correspondência oficial adverte sobre a crescente ameaça chinesa em instruir soldados se prepararem para o conflito. Então é coisa séria. Aqui está o general Quatro Estrelas. Aqui você tem o documento oficial, tá vendo? Eu não sei nem como que eles conseguem esse documento. Tá aqui o documento, a prova do documento oficial. Aqui, ó, com a assinatura dele, o general, comandante, ó, tudo ele escrevendo aqui e ele detalhadamente dizendo os motivos. Aqui você tem o Xi, você tem a amizade do Biden com o Xi, né? Uma coisa estranha aí que a gente vê direto aqui. Aqui você vê Taiwan do ladinho, né? Da China. Do ladinho da China. Então aqui você tem vários movimentos que a gente vê todo dia, ou seja, uma preocupação que nós temos realmente com esse conflito, mais um conflito. Então é isso aí, pessoal. Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, que coisas boas aconteçam na sua vida. E quando algo de novo acontecer, nós estaremos aqui para falar com você. E aí E aí Obrigado.